Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, nossa maravilhosa campanha aqui de Victoria 2, né, e no último episódio, muita coisa aconteceu, a gente continuou colonizando aqui, vamos olhar a nossa data aqui agora, galera, nossa data é dia 30 de 1, tá, então dia 30 de janeiro, nós vamos ter mais protectorados aqui pra fazer, felizmente a França não quis disputar comigo, isso aqui é maravilhoso, tá, a França ela resolveu vir pra baixo ao invés de disputar esses lugares aqui comigo, isso aqui é muito, muito, muito bom, então no dia 30 nós vamos conseguir transformar essas coisas em protectorado e eu estou tentando pegar isso aqui o mais rápido possível também pros outro derps não virem dar uma despertão aqui e pegar meus territórios, bem como eu estou tentando sniper isso aqui também, enquanto as Great Nations ficam brigando ali do lado, tá, galera, o United Kingdom já tá guerreando aqui em cima, e no último episódio, galera, aconteceu uma coisa bem bizarra, porque o United Kingdom resolveu fazer uma aliança comigo, o lado ruim é que os Estados Unidos me colocou na esfera dele e agora eu tô sofrendo economicamente violentamente aqui, tá, galera então o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui um pouquinho o gasto com os soldados que a gente tá tendo, né, porque senão a coisa vai tá feia, vamos voltar aqui pra 35% só pra gente ficar positivo aqui, né, eu comprei um monte de coisa, galera, mandei fazer soldados, mandei fazer comércio raiders, um monte de coisa aqui que eu nem deveria ter feito, mas enfim, tá aí, né, deixa as coisas acontecerem e é isso. Ah, deixa eu pegar meus barcos aqui também, eu quero, eu gostaria de pegar só meus transporters, cadê eles? Clippers transporters. Perfeito, ok. Vocês são os Clippers transporters? Ok, perfeito. Ah, seria interessante vim pra cá e depois vim pra cá e vim pra cá e vim pra cá e vim pra cá. Por que, galera? Eu vou começar a levar um pouco desses soldados aqui pro outro lado. Por que, galera? Por que você deve tá se pensando, né? Por que que a gente vai fazer isso? Bom, eu tava dando uma olhada aqui, os Estados Unidos nesse momento, ele tá com 84 de poder militar, tá vendo, galera? Em particular, Soldiers and Arms tá em 37. Nós, galera, estamos em 106 e Soldiers and Arms tá em 53, ou seja, a gente tem um poderio militar muito superior aos Estados Unidos e, além do mais, o United Kingdom, ele pode nos defender aqui. Galera, tá sendo muito ruim isso aqui, hein? Tá perdendo dinheiro demais aqui, a gente vai acabar quebrando. Deixa eu transformar em Great Nation logo. Dezembro, ok. Quase lá, né? Falta pouco pra transformar em Great Nation, só que ainda falta. Estou começando a ficar bem preocupado. Começando a ficar bem preocupado. Tá bom, a gente vai tirar aqui da... da educação, por que eles, olha eles. Vou tirar um pouquinho mais aqui, hein? É horrível fazer isso aqui, mais, galera. Não tá dando, né? Meu Deus, a gente ainda tá negativo. Ainda tá subindo. É, eu realmente preciso terminar isso de uma vez por todas. Se não, nós vamos tomar uma... uma... um Causus Banner aqui de reparo, né? Porque a gente não tá pagando nossas dívidas, galera. Nossa dívida tá bem alta, olha só, 24 mil já. Meu Deus. Tá bom, a gente começou a fazer grana de novo. Se começou a fazer grana, eu vou... colocar aqui no... no investimento aqui de novo. Espera. Deixei em 95 aí. O que aconteceu? A gente saiu da esfera? Isso aqui? Work harder? O shoe clothes? Muito faz. Ah, a gente saiu da... da esfera? Não, a gente ainda tá na esfera. Sei lá. Mas enfim, a gente começou a ganhar dinheiro ali de novo. Voltar um pouquinho da grana. É, não. Deu ruim, né? Já deu ruim já. Ok. Ah, vamos terminar os protectorados aqui, galera. Terminei aqui. Passou alguns dias, né? Pra variar. Ah, criar aqui. Criar aqui. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos ver onde... Você tá colonizando essa região aqui, né? Que é uma bela região. Vamos criar aqui e vamos criar aqui. Lugares que são... Obrigatórios pra gente. Perfeito, ok. Bom demais que a gente pode terminar. A gente pode terminar esse protectorado aqui. Legal. Aqui não tem... não tá tendo disputo, que é maravilhoso. Só que eu não preciso me preocupar. Legal, galera. Legal. Tá? Muito bom. Então, a gente tá colonizando aqui, hein? Tá colonizando. Colonizando aqui, colonizando aqui, hein? Mais algum lugar aqui? Vamos ver, galera. Só um segundo. Ok, galera. Eu mexi um pouquinho aqui no budget, tá? Eu diminuí aqui um pouquinho da educação e tudo mais pra gente ficar verdinho de novo. Vamos ver se a gente consegue dar uma segurada aqui. Na verdade, eu tenho que diminuir um pouquinho mais. Então, vamos pra 65 aqui. Pra gente conseguir dar uma segurada e não ficar tão negativo assim, né? A gente tá bem negativo, galera. Isso aqui é bem ruim, tá? Bem ruim. Pra não dizer péssimo. Mas tudo bem, né? A nossa próxima data, salvo engano, é aqui. Aqui é dia 12 do set. Tranquilo. E aqui é dia... 14 do 6, então, é a nossa próxima data, tá? 14 do 6 é a nossa próxima data. Tá conseguindo fazer... Opa! 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 Oitavo lugar, galera. Oitavo lugar, tá? Então, se a gente conseguir... Se a gente conseguir permanecer aqui, a gente vai virar Great Power. E virando Great Power, a gente sai da esfera, né? A gente vai sair dessa luta aqui que a gente tá. Isso é maravilhoso. Como é que tá isso aqui? Vamos juntar isso aqui tudo. E passou um soldado, né? Vamos tirar aqui uma infantaria. Tranquilo. Tirou. Aqui ficou em 100%. Maravilhoso. Você já desce. Esses caras aqui estão prontos. A gente tem que ir refazer... Oh, fuck's sake. Galera, eu não quero perder isso aqui pros otomanos, não, galera. Não quero perder isso aqui pros otomanos, não. Vou clicar. Vou clicar. 12 do 7, então, é a nossa... É a nossa data. Ainda mais que os otomanos estão brigando aqui também, ó. Ah, vou brigar mesmo. Tô nem aí. Oh, crap. E aqui a França começou a lutar com a gente, né? Bom, isso aqui eu não vou disputar. Deixa aí. Daqui a pouco a gente abandona. Não adianta disputar isso aqui com a França. É furada. Oitavo lugar pra gente. A gente ainda tá em dificuldades financeiras aqui. Vou continuar melhorando a relação com essa galera. Principalmente com a França. Oh, França. Brother. É o chave. Ah... Beleza. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. A Holanda começou a colonizar desse lado aqui, ó. Não sei exatamente... Isso aqui tá na esfera dela? Eu não sei como que a Holanda consegue colonizar aqui, pra ser muito sincero. I don't know. Não faz sentido. Por algum motivo a Holanda consegue colonizar aqui, galera, tá? E ela tá colonizando. Então deixa aí. 7 do 7 a gente clica aqui de novo. Quando que isso aqui fica pronto? 4 do 11. Ok? 4 do 11 fica pronto. Um monte de exército tá ficando pronto aí, né, galera? Deixa eu embarcar esses caras. Embarca aí, né? Você vem pra cá. Faz pra cá. Faz aqui. Pra cá. Pra cá. Perfeito, ok. Começar a juntar meus exércitos ali do outro lado. Isso vai ser bem importante pra gente. Vamos ver se eu consigo criar general. Consigo. Mais exército aqui na África. Só não tenho grana, né? Não vai custar tudo que eu tenho ali. Então vamos fazer. 7 do 7, galera. 3.7 prestígio. Não é ruim. A gente já tá em sétimo colocado no ranking, né? Se a gente for declarado aí como uma Great Nation. Essa galera vai parar de reclamar. 7 do 7, 73. Ah, a gente tá em junho. Ok. Pra variar, eu estou... Confundindo junho com julho aqui, galera. Vamos clicar de novo. Daqui a pouco a gente pode fazer o protectorado. Se a gente ficar 3 pontos à frente. Mas os outros derps também investiram ali. Vamos lá. Deixa eu separar esse exército aqui, galera. Um segundo. E aí, galera. Vamos lá. 5 do 10 agora é a nossa data. Tá? Pra clicar aqui. Um monte de navios ficando prontos. Mas tem um monte fazendo ainda. Então eu tô tranquilo. Eu não preciso clicar pra fazer mais navios. A gente tá muito negativo aqui nos débitos. O que é uma porcaria. A gente vai ter que gastar mais 2 mil. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui da educação. Mais um pouquinho aqui dos soldados. Ah. Tá. Tá bom. Beleza. 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 Perdemos uma tonelada de prestígio por conta disso, galera. Yay. Adoro. Vamos lá. Eficiência na educação, prestígio, etc. Maravilhoso. Aqui na cultura... Acho que é isso aqui. Não vai adiantar muito. Quer saber, galera? Vamos parar de sofrer. Eu vou começar a pegar negócio pra aumentar a nossa taxação aqui. A gente vai parar de sofrer com isso. Nossas fábricas. Oh, God. Eu preciso subsidiar de novo. Pra elas não fecharem o mais rápido possível. Ah. Vou manter isso aí. Ah. Aqui é dia 4 do 11. Só que aqui é dia 5 do 10. Ok. Galera, eu tenho pontos ali pra colonizar também. Que a gente já deveria estar utilizando, né? Ah, por exemplo. Eu deveria estar colonizando essa região pra não sofrer com os autodurps. Quase essas regiões aqui fossem mais importantes. Mas vamos pra aquela lá primeiro. Ok. Tá. Deixa eu começar a repagar nossos empréstimos aqui, galera. Tá. Ok. Ah! Maldita França! Tá bom. E perca os belos do Brasil. Beleza. Ah. Eu quero... Remover isso aqui. Ui, igual. Não faz sentido ficar brigando por aquilo ali. Ele já tá perdido. Agora o que faz sentido... Opa! Boa! Boa, boa. United Kingdom tá brigando por aquilo ali. Então faz sentido a gente colonizar essa região aqui. Certo? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Na real... Essa região aqui faz mais sentido. Qual que é a próxima data aqui? 4 do 1. 4 do 1. Ainda temos débito? Temos milão de débito aqui. Vamos repagar tudo. Beleza. Ah, ainda tem... Ainda tem 4 mil de débito. All God. Tá bom. Ah... Cria protectorado. Cria protectorado. Enquanto esse cara tá brigando aqui, galera. O que a gente vai fazer? Vai descer aqui, ó. Pum. Desceu aqui. Desceu aqui. Tem ponto? Não tem. Acabou. Desinvestir aqui. 4 do 1. 4 do 1 a gente investe ali de novo. Hello there, Estados Unidos. Aliança. Cara, é muito ruim porque esse cara vai me colocar na... Estou protegido por ele de novo. Ah! Galera, que porcaria ter perdido um monte de prestígio. Muito ruim. Eu não deveria ter entrado na aliança dos Estados Unidos. Mandei mal, mas tá bom. 4 do 1 a gente clica aqui de novo. Foi muito ruim ter quebrado, galera. Muito ruim mesmo. Vai atrapalhar a gente infinito. Eu não deveria ter feito a quantidade de exércitos que eu fiz. Tá bom. Deixa eu construir aqui mais alguns navios. Ainda não, né? Vamos repagar os empréstimos aqui primeiro. Vamos repagar os empréstimos. A gente vai perder essa corrida aqui. Essa corrida aqui é provavelmente que a gente vai perder. Essa aqui já tá quase perdida. Dá pra parar, pô? Fábrica de explosivos, que é uma porcaria. Ok. Pelo menos nossas fábricas estão intactas, né? Pelo menos nossas fábricas estão intactas e agora a gente tá ganhando dinheiro. Tá bom. Poderia ser pior. Tudo bem que a nossa... A nossa educação tá uma porcaria. E não dá pra melhorar muito. Yay! Tá bom. Conforme a gente for pesquisando isso aqui, ó, business and banks, a gente vai melhorar a nossa posição tecnológica, né? Nossa posição econômica, melhor dizendo. Deixa eu pegar aqui meus amiguinhos barquinhos. Ah, você não é mais meu amigo. Why? Não, eu não quero... Oh, God, eu não quero mais essa aliança aqui não. Tô zoando. Tá pra lá, Estados Unidos. É ruim. O cara me odeia. Agora eu tô sem aliado. E é isso. Boa. Cara, o Estados Unidos realmente quer ser meu amigo. Bom. Isso pelo menos garante que ele não me ataque, né? Pelo menos garante que ele não me ataque. Agora ele tá encostando militarmente falando em mim. Tá bom. Aceita aí. Classe média tá no vermelho. Tá tudo no vermelho. Tá terrível. É o 100% aqui, ó, de taxação. Isso aqui mata qualquer um. Eu fiz meus barquinhos, não fiz ainda, né? Vou fazer aqui, mesmo que isso signifique pegar empréstimos. Nosso nome tá bem no banco. Fica tranquilo. Nosso nome tá dos mais bons no banco. Qual que é a nossa... Oh, God, a gente vai perder isso aqui. Maravilhoso que esses caras estejam brigando ali, ó. Isso aqui é ruim. Hello there. Seja bem-vindo. Te ouse. Obrigado pelo follow, meu querido. Galera, se a gente não tivesse quebrado, essa run estaria muito boa. Insanamente boa. Só que agora a gente tá na fucking esfera dos Estados Unidos. E sem conseguir investir direito em educação. Opa. Protectorado. 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 Beleza. Vamos aqui agora. Um. Eu vou tentar segurar um pouquinho mais a Espanha aqui. A França, perdão. Porque, enquanto isso, eu quero justamente colonizar essa região aqui. Já é nosso? Já é, né? Ok. Não tem muito lugar aqui mais pra brigar. Eu não quero perder isso aqui pros outros derps. Então, vamos clicar aqui. Vamos criar esse protectorado aqui também. Aqui é fria, né? Nem dá pra entrar nessa briga aqui. Bom. Vamos brincar aqui e deixar esses 70 pontos pra gente continuar utilizando eles depois. Hello, Ders. Seja bem-vindo, Hug. Aumentar a relação com esses caras. O que a gente tem aqui pra passar, galera? Upper House. Sunshine. Vault System. Ok. Press Right. Cara, Press Right é insano, né? Porque aumenta muito a atração de imigrantes. É bem, bem, bem bom. Isso aqui tá bem bom, na real. Isso aqui também aumenta a coisa e tal. Tá de boa. Vamos criar isso aqui. E aqui na África. E aqui na África eu quero, sei lá, dar mais artilharia, talvez. Ainda não. Na real não dá artilharia, não. Eu não tenho grana, eu acho. Vamos ver. Deveria dar uma estimativa aqui de cada coisa. Ah, deveria. Ah, deveria. Ele não tá dando. Enfim, eles olham eles. Ah, beleza. Deixa eu pegar meus barquinhos. Cadê? Barquinhos. Fiquei errado, né? Barquinhos. Oh, meu amigão. Me dá acesso militar? Eu já tenho acesso militar com você. Ok. Buscar aqueles navios ali. Aqueles exércitos, perdão. Exército tá sendo feito aí. Provavelmente a gente fez dívida. Pouquinho de dívida aqui com o Banco Nacional. A gente tá oscilando entre positivo e negativo aqui, né? Lembrando que eu aumentei bastante os gastos. A gente não tem gasto nenhum com o exército. Cara, ficar na influência desse cara é uma porcaria. Meu Deus do céu. Ups. É muito ruim ficar na influência desse cara. Agora eu preciso clicar aqui. 5 do 12. Não preciso clicar aqui, porque senão eles vão ganhar essa corrida aqui. E por enquanto eu quero só enrolar esses caras. Basicamente enrolar. Se eles colocarem 3 pontos na frente, eles ganham. Aumentar no nível de consciência aqui não é... Oh, fuck's sake. Bom, com o United Kingdom não dá pra brigar, né, galera? De qualquer forma, eu vou continuar enrolando eles aí. Quanto mais eu enrolar, melhor. Pena que eu poderia estar justamente colonizando esse lugar aqui ao invés desse. Mas, whatever. Isso, olha isso. Isso pelo menos vai me dar tempo de colonizar esse lugar aqui. Oh, França. Dá pra parar, pô? Tô zoando. Tá, deixa eu repagar. Repaga aí. Pronto, ok. Tem a opção de sair forçando... Sair forçado da influência. Uma hora você tem menos 100 de reação, aparece a opção. Eu não entendi sua pergunta, pra ser muito sincera. Dia 5 do 3, a gente clica ali de novo, galera. Beleza. Cara, a França é muito insana. Ah, a gente não vai ter pontos o suficiente pra competir com eles. Yay. Agora tem. Quando que isso aqui vai ficar pronto? 3 do 6. Ok, 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 ok. Quem a gente vai perder, né? Quem a gente vai perder? Ah! Os Dr. Durps já colocaram um ponto na frente aqui. E aí? Perde uns 3 mil aí. Pra não perder tanta população. Provavelmente meus caras estão aqui, beleza. Coloca aí, hein? Você venha pra cá. Pra cá. Pra cá. E... Pra cá. Ok. Fazer mais soldados pra esse lado. Ah, a gente é décimo colocado no exército, provavelmente os Estados Unidos passou a gente. É, exato. Os Estados Unidos, do nada, ele tem um boom de exército. Isso aqui é... Ah, agora já era, galera. Perdemos completamente o nosso time. Que porcaria ficar... Ah, quebrar. Meu Deus, muito ruim. Foi muito, muito, muito ruim pra nossa jogatina. A gente já colocou dois pontos na nossa frente. Oh, God. Vestido, plurality. Ok. Protectorado. Protectorado. Tá, a França já tá colonizando esse lugar, infelizmente. O lugar daqui nem... Nem adianta. O lugar aqui ficar disputando com eles também não adianta. Tá. Eu não quero perder esse lugar, então aqui eu vou continuar tentando. Pode colonizar esse lugar. E esse lugar. Pronto. Aqui, daqui a pouco eu vou tirar. Pronto. Na real, eu posso tirar daqui também. Aqui eu não preciso manter. Aqui eu posso enrolar United Kingdom. E aqui eu quero ganhar, né? Então aqui eu tenho que clicar sempre. 2.4, prestígio, com certeza. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Pausa. Vamos lá. Um, Russar. Um, dois, três. Um engenheiro. Restante você. Certo? Certo. Ok. Até pra cá. Ah. Tá. Eu preciso de engenheiros e preciso de soldados normais agora. Como é que tá? De clergyman. 1.81%. Oh, God. Tá. Deixa... Vamos lá. Eu preciso de clergyman, tá? Mais que encorajar as outras coisas aqui, seja bom. Eu realmente preciso de clergyman. Tô pegando aqui sempre os lugares mais... Mais povoados e boa. Eu precisava abrir fábricas também, mas a gente tá tão sem dinheiro que o negócio tá feio. 9 do 3, isso. Ok. A Alemanha tá pegando tudo ali em cima. Aqui tá empatado, tá tranquilo? Meu Deus. Tá colocando dois pontos na frente, pô. Isso aí tá injusto, ó. Mais um pouquinho de prestígio. Tranquilo. É isso. Isso aí é de prestígio? Gosto. Cara, a gente perdeu muito prestígio, galera. Que caramba. Bem chateado. Aqui a gente desistiu, né? Não fazia sentido. Os coisos estão brigando aqui. United Kingdom tá brigando ali comigo. Tranquilo. Aqui eu vou terminar quando... 2 do 3 de 76. Tá. Talvez eu tenha que investir mais 20 pontos. Bom, eu não tenho 20 pontos pra investir aqui. Já era. Na verdade, eu vou ter que dar um withdraw aqui, hein? Pra conseguir continuar brigando com os outro derps ali, né? Factory Coast é maravilhoso. Ó, e aí, United Kingdom? Vem fazer uma aliança comigo. O que você acha? Minha relação com você tá boa, na real. É isso. Tanto faz. Deixa eu clicar aqui e vamos simplesmente melhorar nossa relação aqui com a França. Perfeito. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. Foi uma lástima, né? A gente tava indo super bem. Só que o fato da gente ter quebrado foi muito ruim, tá? Se a gente não tivesse quebrado, a gente tava mais ou menos em quinto colocado agora. É a vida. Mais um prazer de vocês comigo. Queira abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.